O segundo seminário preparatório, como a nossa 17ª jornada, a política dos canais na era do direito ao curso, onde hoje nós vamos contar com uma conferência do doutor Milton Bonotto sobre o tema da homogeneidade e a exceção na política. Esse é um tema que nos orienta, procura trazer elementos para que a gente possa trabalhar a partir do primeiro eixo de investigação da nossa jornada, que é a política para todos e a exceção dos sintomas. Então, nós vamos começar a animar essa discussão a partir desse eixo com a conferência do doutor Milton Bonotto, que o RAM vai apresentar para nós daqui a pouco. Eu gostaria já de dar uma notícia, que é uma chamada aos trabalhos, que da próxima vez que nós vamos nos encontrar no terceiro seminário preparatório, já estaríamos encerrada o período do envio dos trabalhos, que é do dia 1º ao dia 20 de agosto, onde vocês devem encaminhar o trabalho para o meio da Lilane Pacheco, que é a coordenadora científica da nossa jornada. Então, nós estamos aguardando o trabalho de vocês e aproveitem as férias de inverno para esquentar a produção de texto e nos mandar a comunicação de vocês a partir de situações clínicas ou institucionais relativas aos quatro eixos da nossa jornada. A gente pede para que vocês possam deixar bem claro a qual eixo o trabalho está se dirigindo. Maiores informações sobre o modo do trabalho, como ele deve ser enviado, está no nosso blog que vocês podem acompanhar pelo Facebook, Twitter. Então, vou passar agora a palavra ao RAM para ele apresentar o nosso conferencista da noite. Antes de mais nada, é um prazer para a gente poder contar aqui novamente com a presença do Mildo Mioto, professor do Departamento de Filosofia da UFMG, com a pós-graduação e pesquisa muito mais importante sobre os temas do republicanismo, do renascimento, com publicações que também são importantes nessa área. A mais recente delas se chama As Aventuras da Virtute, publicada em 2010 pela Companhia das Letras, estudos sobre Maquiavel, sobre o tema da corrupção, da política e da filosofia política. Essa vai ser uma segunda oportunidade de escutar o professor Newton aqui na escola, que esteve aqui conosco em 1995, em uma conferência que ele fez um trabalho sobre uma referência do Lacan ao pensador Léo Strauss, em um livro Perseguição, a Arte de Escrever, que foi a conferência do professor Newton, foi publicada na opção Lacaniana, em 2016, em 1996. Então, é um prazer ter o professor Newton aqui novamente, além de colaborador aqui nas nossas reflexões, amigo de vários dos nós aqui. Então, vamos ouvir as reflexões dele sobre esse tema da homogeneidade e exceção na política. Boa noite, eu queria então, para iniciar, agradecer o convite que me foi feito para a escola brasileira de psicanálise. muito gosto que eu venho falar aqui para vocês esta noite, embora não tenha sido tão fácil assim enfrentar o tema que me foi proposto, né, de ideia, enfim, dessa relação, dessas duas conceitos, duas noções, nós vamos ver se são conceitos, né, de homogeneidade e exceção. A primeira dificuldade para tratar esses dois temas é porque, na verdade, não são dois temas clássicos, né, da linguagem da filosofia política, que, junto com a ética, talvez, seja na filosofia, né, uma das áreas que conserva, se não, no mesmo sentido, pelo menos um vocabulário muito estável, né, nós continuamos a falar em grego, né, o método do vocabulismo, continuamos a falar em democracia, enfim, participação, cidadania. No caso, né, a dificuldade desses dois conceitos é que, de fato, né, nós temos que construí-los, encontrá-los numa certa trajetória, uma trajetória de problemas, porque não se fala necessariamente nem de homogeneidade, nem de exceção, salvo em contextos definidos, quase todos eles já, né, no contexto do século XX e nos dias de hoje. Então, o que eu proponho, me propus a fazer com vocês aqui essa noite, é fazer um caminho, não, claro, extensivo, mas um caminho que me permitisse elucidar a gênese desses dois problemas, né, e como, finalmente, para terminar, né, eu proponho, pelo menos, fazer algumas sugestões de como esses dois temas se relacionam, né, nos dias atuais, de que maneira eles, né, eles, digamos, compõem uma problemática atual dos nossos dias, não só para a filosofia política. Bom, quer dizer, o primeiro passo, então, é limpar um pouco o campo e ver o que é que, o que é que não se trata, como nós estamos falando, da figura da exceção. O primeiro risco, é, e aí, talvez, o cuidado meu, como é que não tem informação, né, na área da psicanálise, é, evitar um equívoco que poderia nascer, porque a ideia da exceção pudesse se referir ao comportamento de indivíduos. Esse é um perigo presente, digamos assim. Quando nós analisamos, nós pensamos, né, o século passado e a atualidade, sobretudo quando nós, por exemplo, somos tentados a ver em fenômenos extremos da vida política contemporânea, estou pensando, né, nos fenômenos totalitários, sob a ótica, né, daqueles, dos atores principais desse fenômeno. Nos anos 70, isso foi muito tentador, porque tem uma sequência de biografias do Hitler, né, tem uma grande biografia nos anos 50, do Alan Bullock, depois nos anos, né, seguinte, né, nos anos 60, foi o momento da aparição desse trabalho que ainda é conhecido, até hoje, do Joaquim Fest, isso deu origem, nos anos 70, o que a gente convencionou a chamar de psicohistória, né, a ideia de que pudesse ser possível elucidar os mecanismos desses regimes, enfim, os acontecimentos, né, extremos do século XX, a partir, né, de uma, a mágica do que a gente poderia imaginar, é da personalidade dos grandes ditadores, dos grandes atores. Então, a exceção, nesse caso, né, da psicohistória nos anos 60, 70, dizia respeito aos atores e a maneira como parecia, é, digamos, poder esclarecer uma análise da personalidade, da trajetória individual de cada um deles, poder esclarecer o fenômeno político enquanto tal. Eu acho que esse não é um bom caminho. Há uma crítica de um historiador chamado Weber, que ele fez logo no final dos anos 70 a isso, ele dizia, bom, né, não vamos misturar as coisas porque a gente acaba fazendo má história e má psicanálise, né, ele propõe abandonar essa ideia para, então, formular, enfim, deixar vivo a questão dos regimes totalitários enquanto tal. Por que eu começo a falar dos regimes totalitários? Porque, naturalmente, é onde a gente mais facilmente tem a tendência a identificar uma exceção, né, tanto do ponto de vista dos próprios regimes, que é, né, são acontecimentos diferentes daqueles, né, que assistimos em outras épocas da história, e por que, né, tanto no caso da Itália, do Mussolini, quanto na Itália, no caso, né, do Hitler, quanto no caso do Stalin, é muito visível essa presença, né, digamos, da personalidade, né. Então, eu vou descartar essa ideia, acho que ela não nos serve aqui para grandes coisas, salvo para provocar equívocos. Bom, então, qual que é o problema que me resta agora? Primeiro, né, ver, como eu disse, não se trata de um vocabulário típico da filosofia política, nem homogeneidade, nem exceção, né, mas também, né, não se trata de desconectar completamente essas noções de uma trajetória conceitual, né, de uma gênese conceitual. E essa gênese, né, implica, em primeiro lugar, né, a ideia de que, a ideia da homogeneidade do corpo social, né, isso que marca, digamos assim, um pouco os nossos dias, seria visto por um pensador grego, por exemplo, como uma extravagância. Como uma extravagância, por quê, né, no caso dos gregos, a igualdade que definia um dos regimes, no caso da democracia, que, né, ou pelo menos, como um dos regimes possíveis, né, para o corpo político, né, ela dizia, na verdade, respeito a um número restrito de pessoas, né, era a diferença que compunha o corpo social e não a identidade, se não de um mundo restrito. Portanto, a ideia de homogeneidade fora de uma identidade restrita não fazia o menor sentido, né, iguais eram, né, alguns poucos iguais. E isso podia ser dito, né, digamos, sem, obviamente, hoje, imagina, né, alguém propor hoje, né, essa ideia, né, de que a igualdade conserve poucos, né, bom, no caso grego, é exatamente isso que dizia, né, igualdade diz respeito, né, a poucos, né, no caso, pensando mais especificamente em Aristóteles, ele reconhecia, por exemplo, que definir essa condição de igualdade dos cidadãos era algo difícil, né, ele hesita em torno da definição de um conceito de cidadania, né, mas, de qualquer maneira, nunca lhe ocorreu a ideia, ele é Aristóteles, de que todos os que habitavam a cidade pudessem ter o mesmo estatuto jurídico, né, nesse sentido, né, a diferença era constitutiva da cidade, não a homogeneidade. É verdade que o tema da homogeneidade pode ser, pelo menos de forma implícita, apreendido na questão da escravatura, porque não nos equivoquemos, né, Aristóteles, escravo, não vai ter direito à cidadania, não tem a menor hipótese de que um escravo possa ter direitos políticos, né, isso está fora de questão. O que lhe atormenta, um pouco, é saber se o escravo pertence ao mesmo gênero que um homem livre. Então, a questão não é política, não é uma questão de direitos, ela não se impõe dessa maneira, mas, digamos, subrepetitivamente, o problema da homogeneidade se apresenta, e nós vamos ver que isso é importante, mais tarde, para o nosso tempo de hoje, se apresenta no nível do biológico. A questão aristotélica não é se o escravo é melhor ou pior, ele é escravo, ele pode ser pela força, pode ser de várias maneiras, mas a pergunta é, ele pertence ou não ao mesmo gênero? Então, quer dizer, a homogeneidade, quando ela aparece como possibilidade ou problema, ela aparece no nível do biológico, não no nível político, nem mesmo no nível da casa. O segundo aspecto, para pensarmos essa condição de desigualdade que rege a sociedade grega, e rege as sociedades antigas de modo geral, é a separação rígida, e hoje muito se fala nisso, entre a esfera da casa e a esfera da cidade, ou a esfera da política. Ao pertencer irremedivelmente à esfera da casa, escravos, mulheres e crianças, não podiam aspirar a papéis relevantes ou que sugerizem pertença, digamos assim, a uma esfera de decisão do corpo político. Resumidamente, os regimes gregos, quaisquer que fossem eles, eram baseados na afirmação de diferenças e, na verdade, na recusa da homogeneidade do corpo social. Então, um conceito interessante aqui, para que nós possamos guardá-lo para a modernidade, é que a ideia de igualdade, ela se combina, na verdade, no nascedor da reflexão ocidental, com a ideia da diferença. A ideia de homogeneidade, ela apenas perturba a reflexão do Aristótus, trata-se disso, perturba quando ele imagina esse problema, será que o escravo, de fato, ele é substancialmente diferente dos outros seres humanos. Seres humanos considerados como biós, portanto, só como corpo. Essa questão para por ali, e ela vai ser reencontrada bem mais à frente, quando nós vamos ver, na modernidade, o problema da igualdade, ele mesmo se transforma. Quanto ao problema da exceção, nós podemos localizá-lo no mundo antigo, mais especificamente, numa figura que era a figura do legislador. A figura do legislador, que não até tese, quer dizer, de onde vem, mas as línguas modernas todas herdaram isso, é que a gente esquece, o legislador, se a gente partir no meio, é isso, é o que dá a lei. Essa é a ideia. O Loguiver, enfim, as línguas modernas, conservaram essa ideia do que dá a lei. O que interessa aqui? O que interessa para nós aqui hoje, que essa é uma figura da exceção. Por quê? Porque, normalmente, como é que você... Você tem duas tópicas fundamentais, não vou me demorar nisso, mas você tem a tópica propriamente do fundador do oikista, que é aquele sujeito que viajava, o grego que viajava e levava um pouco a cultura grega e ia estabelecer colônias. Vamos deixar essa... Essa é uma forma de fundação. A forma que interessa aqui é o seguinte, uma cidade em crise, como é que você resolve isso do ponto de vista das suas leis? Você chama um legislador. Aquele que dá a lei. Agora, o que o legislador faz? Ele dá a lei e se ele tiver juízo, como diz o solo, ele cai fora. Porque ele não pode viver sob leis que ele mesmo criou. Então, o solo diz, eu dou a lei e ele sai, quando ele faz a reforma de Atenas, da Constituição de Atenas, ele sai, vai para o Egito, parece que era chique naquela época ir para o Egito, todo mundo que prezava ir para o Egito, e ele vai para o Egito. Porque o que ele percebe? É que a figura da exceção só tem existência, também ela, fora da cidade. E é por isso que a gente se surpreende, por exemplo, que os gregos, autores gregos, falam com uma certa frequência de legisladores históricos, como é o caso de históricos, de legisladores míticos, sem fazer muita diferença. É porque, na verdade, não tem nenhuma diferença para eles. que ambos são personagens fora do tempo dos homens, fora da cidade. Então, se é um mito, ou se é uma realidade, nos dois casos, não há um saber desse personagem que possa ser trazido para dentro da cidade. O saber se mostra como obra. Então, a gente não pode julgar o legislador? Não. Pode julgá-lo perfeitamente, pela sua obra. Então, pode ser absolutamente objetivo nisso. Só que a exceção é aquilo que está fora da cidade. A figura mesmo da cidade é o quê? Fazer as muralhas. O legislador é aquele que fecha a cidade com as leis e cai fora. E se ele não cair fora? Aí a gente está na figura extrema do tirano. O tirano, com muita frequência, inclusive, historicamente, é aquele. que dá as leis e passa a viver sobre a égide das mesmas leis. Evidente que essa figura da exceção é também a figura limite da própria vida política. Quando isso ocorre, essa figura que Platão escreveu também, está no limite em que ele já não é mais propriamente humano. É aquele que dorme com a mãe. Platão diz explicitamente isso. E comete todos os absurdos, sugerindo que você está na fronteira do humano. Que você sai fora. Então, a exceção, nesse sentido, quando ela aparece para um pensador grego, ela se situa fora da temporalidade da polis. Ela não se situa, portanto, nessa fronteira. e por isso que a gente pode, resumidamente, talvez dizer, que não havia uma ciência do legislador pelo simples fato de que ele não habitava o espaço e o tempo no qual é possível uma ciência dos homens. Uma filosofia ou uma ciência. Ele habita fora. Então, a exceção é aquilo que fica fora. Mas, inciso, não aquilo que não pode ser julgado. Ela pode ser julgada pelo ato, pelo fato que ela produziu a legislação concreta. As leis concretas e o efeito dessas leis. O que não pode se julgar é o saber daquele que, enfim, instituiu. Por isso, quando o Numa, em Roma, dizia conversar com as ninfas de noite e na manhã seguinte, fazia, ditava leis, não interessa se as ninfas eram de carne e osso ou da sua imaginação. A crença, a gente pode imaginar que eram que os gregos são bobos. Esse Numa passava a noite na farra e depois vinha falar que tinha ensinado as ninfas. Então, veja bem, se ele passou a noite na farra ou não, não tinha a menor diferença. Porque esse momento, de qualquer maneira, está fora da cidade. Ele não tem como ser transmitido. Bom, eu queria guardar essas duas ideias, eu comecei lá, não tanto para fazer esse exercício de uma espécie de separação do nosso tempo dos gregos, porque essa separação, digamos, é uma espécie de uma espécie de uma espécie de uma espécie de uma espécie. Então, eu acho que esse é um arco de nostalgia da Grécia, é um arco de conversa, conversa com um lugar teórico no qual essas duas figuras, homogeneidade e exceção, não fazem sentido, se não dessa maneira que eu tentei apontar com vocês. Qual que é a nossa tarefa? Entender por que essa figura veio a fazer sentido para os nossos dias. com o problema da homogeneidade e o casamento dele com o problema de exceção podem fazer sentido para nós hoje. Não é só porque nós não somos gregos, mas é porque é uma mudança, opera-se na sociedade, mudança tal, que está tanto na raiz de fenômenos contemporâneos do consumo, quanto na raiz também, nós vamos ver, de fenômenos políticos extremos, no caso, dos regimes totalitários. o caminho é um pouco mais longo, no entanto, porque na modernidade nós vamos ter um cruzamento de ideias que vão tornar, que vão alterar a pergunta mesmo da homogeneidade, para curiosamente, no final da nossa conversa, nos devolver para a ideia da homogeneidade como a homogeneidade dos corpos. Para que esse caminho seja possível, é preciso lembrar que uma ideia com frequência se associa à ideia de identidade moderna, que é a ideia de nação, ela é uma ideia, primeiro, na sua formulação mais geral de um grupo que tem uma certa identidade, é uma ideia medieval, mas é a partir do século XIX que a ideia de um Estado e nação passa a fazer sentido com a obra maior do campo da política que os homens podem cumprir. Mas, veja bem, o Estado moderno também não nasce sob o signo da igualdade, ao contrário, o Estado moderno nasce também sob o signo da diferença e de uma grande diferença, não só dos corpos constitutivos do Estado, mas da cabeça do Estado, ou no caso, do rei, e do resto do corpo político. Então, o Estado moderno se funda na ideia não da busca pela igualdade, mas ele se funda na afirmação da diferença. Afirmação, primeiro, da diferença entre cada um de nós e Deus, e, mais importante, a diferença de cada um de nós para o soberano, que herda, digamos assim, supostamente, o lugar de Deus ou, é o seu, o seu representante. Qual é a importância disso? Porque também nesse universo não há como falar de homogeneidade, uma vez que o mundo real era constituído por ordens diferentes, cada uma com a sua especificidade e a sua função definida. Ocorre que o próprio rei é cindido, estou retomando um estudo que certamente alguns de vocês conhecem o Cantorovitz, o próprio corpo do rei, o próprio rei é cindido num corpo físico e num corpo místico. Por isso, ele pode ser, ao mesmo tempo, esse representante de Deus e um homem. Então, essa diferença faz com que nós sejamos parte de um corpo político, mas não do corpo do rei. Só o rei pode ter essa dupla corporeidade, ser corpo físico e ser corpo místico. é evidente que o problema da todos, da heredidade do poder, passa por saber quem herda o corpo místico. Evidentemente, ninguém precisa herdar o corpo físico, você tem que ser herder do corpo místico. E esse corpo místico garante exatamente o contrário do que será, digamos, o vetor da modernidade que é a igualdade. O Estado moderno se funda, portanto, inicialmente pelo que a gente chama normalmente de um modelo teológico-político de justificação que implica uma separação entre a cabeça e o corpo. E essa separação pode, então, se estender no próprio corpo, por isso que faz sentido, faz sentido simbólico, entende bem, mas faz sentido nas sociedades governadas pelo monarque que você tenha uma casta determinada com privilégios, que você tenha estamentos que o corpo nada mais faz do que replicar uma diferença essencial. E essa diferença tem entre o monarca e o inúcio na sua dupla propriedade e o corpo dos homens. Se o Estado moderno encontra, então, no modelo teológico-político a sua justificação, é preciso lembrar que há um outro problema subjacente que é aquele propriamente da soberania. soberania, ou seja, o problema da origem do poder. Porque desde o final da Idade Média, há um duplo modelo para se pensar a questão da soberania. O modelo, esse, do teológico-político, que é o modelo descendente, de Deus para baixo, mas é uma tópica medieval, do pardo medieval, se fizerem, está lá em Marcia de Pardo, que é a ideia do modelo ascendente, ou seja, que o poder se funda no povo. O que é importante observar é que as duas afirmações esbarram na dificuldade de dar dimensão temporal à origem desse poder. Seja porque Deus não habita necessariamente o nosso próprio tempo, seja porque o povo é por demais abstrato para que nós possamos nomeá-lo, digamos assim, na realidade empírica. Os dois modelos, curiosamente, têm que resolver um problema semelhante, qual seja, aquele que nós já encontrarmos lá atrás na exceção, que é passar de uma ordem fora do tempo para a ordem temporal. Todo poder está no povo. Ótimo, frase perfeita. E aí? Como é que eu torno histórica essa frase, esse princípio? Da mesma maneira, todo poder está em Deus, tem o mesmo problema, quem interpreta Deus. Saber, portanto, fazer essa passagem para dentro do tempo é o problema típico da soberania, o problema constituído lá no final da Idade Média e que vai, do ponto de vista teórico, encontrar vários e vários debates com esse tema da soberania. Já com o modano, principalmente com os contratualistas, vai ocupar a cena. Então, o que é interessante nessa genealogia é que se nós observarmos, nós temos um Estado que se constitui factualmente sob a égide de um modelo teológico-político, portanto, um modelo descendente de soberania e uma reflexão política que já no final da Idade Média, passando por Vodan, começa a se interrogar sobre o que seria um poder originário do homem. Todas as teorias contratualistas vão tentar, então, refazer o percurso do homem até o próprio homem na natureza. Reencontrar o próprio homem para que aí, talvez, eu possa solucionar esse enigma da passagem de um tempo fora da história para o tempo da história. É claro, tanto em Hobbes quanto no professor, não é importante, de fato, não é importante saber se o Estado de Natureza existiu ou não. Isso foi muito tentador no século XVIII, essa coisa de encontrar menino lobo, até o filme do Truffaut, a esse respeito, essa fascinação de pessoas que teriam vindo da vida selvagem para a vida civilizada, mas isso é um pouco curiosidade. O que importa nesse caso é como fazer desse homem de natureza o fundamento de uma experiência que ela é temporal, a experiência do contrato. Esse é o ponto. de novo de passar daquilo que não é histórico daquilo que é histórico, ou seja, a vida em comum na história. Ora, em Hobbes há um grande ganho, um ganho que chega até nós, chega até a filosofia do direito atual, ou seja, a ideia de que toda forma de contrato é um artifício, um artifício humano. toda forma de contrato implica que há um fundamento de igualdade, mas um fundamento de igualdade que não pode ser transferido para todo o corpo político. Então, Hobbes tenta uma solução engenhosa que é nós somos iguais na natureza, pouco interessa se isso é hipotético ou não, mas para que nós sobrevivamos a nós mesmos é preciso que nós reconheçamos uma desigualdade. que é a instituição do soberano. É o soberano em Hobbes, portanto, embora o modelo não seja teológico político, ele é um modelo que reconhece na diferença o seu fundamento. É preciso, é como se eu dissesse, bom, não tem Deus, mas eu tenho que fazer um Deus mortal, que é o Estado. Eu tenho que reinventar o lugar de Deus. Eu tenho que reinventar não como figura da totalidade, do absoluto, mas como figura da diferença. É preciso reinventar o lugar de Deus para reinstalar uma diferença que seja, aos olhos dos homens, uma diferença absoluta. Ou seja, o soberano tudo pode. É claro que nos debates sobre propriamente a filosofia hobbesiana, toda a questão de saber se afinal a gente pode ou não se revoltar, quais são os limites desse soberano, enfim, a biografia hobbesiana é cheia desses debates. O importante é se funcionar, digamos assim, o contrato hobbesiano, o soberano é diferente do restante do corpo. A figura que o Hobbes usa, a ideia do Deus mortal. Daí aquela figurinha da primeira edição, que certamente vocês conhecem, uma carinha, depois um corpo todo constituído por pessoas. é uma espécie de modelo teológico-político laicizado, sem Deus. Mas ainda assim na diferença. Ainda assim ele permite e quer ser apenas a expressão de uma ação humana. O outro pensador importante nesse trajeto, que é o sopro, aí sim a noção de igualdade vai ter uma outra formulação. porque ela vai acabar por ser factualmente a luta pela igualdade entre membros do mesmo corpo político. Como em Hobbes, ele parte da ideia de que na natureza os homens são iguais. Mas, contrariamente ao pensador inglês, Rousseau acreditava que os homens são bons em seu estado natural e se corrompem com a introdução de vínculos entre eles, em particular com a introdução da propriedade privada. mas isso não é o nosso tema. O contrato, nesse caso, passa nessa lógica a ser não o momento da plena restauração do homem em sua condição natural, porque isso é impossível, mas a criação de um conjunto de leis que a partir de então será responsável pela instauração da igualdade e da liberdade como centros da vida em comum. Qual que é a grande novidade que aparece em Rousseau? Primeiro, você quer essa reprodução do lugar do soberano como uma cópia laicizada de Deus. Em segundo, você introduz um casamento que pronuncia a insolúvel entre a ideia de igualdade e a ideia de liberdade. Por isso aí, pessoalmente, eu acho que essas interpretações que querem fazer de Rousseau pela afirmação do Estado, um pensador de uma matriz autoritária, a mim parece não se sustentar com a razão simples, que em Rousseau nem a igualdade se sustenta sem liberdade e nem a liberdade se sustenta sem igualdade. Esse casamento é que vai, portanto, marcar em Rousseau ao mesmo tempo o acordo com as teorias contratualistas, ou seja, é preciso buscar na natureza do homem a origem da própria obra do homem, mas em segundo lugar, em Rousseau, é preciso dissociar-se dos modelos teológico-políticos, sejam necessários ou não. Nesse caso, se nós podemos falar em homogeneidade em Rousseau, e aí a palavra vai ter um outro sentido pela primeira vez, ela se refere ao fato de que todos são iguais perante uma lei que decidiram ou decidiram se quiserem adotar no momento em que nós contratamos. Ou seja, a igualdade de direitos é que torna o corpo político homogêneo, mas apenas na nossa dimensão cidadã e não enquanto indivíduos. Então, é preciso ver que em Rousseau há uma reprodução dessa diferença que o Cantorovides apontava no modelo teológico-político entre de um lado o corpo místico do rei e o corpo físico. Em Rousseau é como se ele desdobrasse esse esquema, mas para dentro, na verdade, da cidade. Ou seja, nós temos uma dimensão propriamente política, que é a dimensão da cidadania, e somos indivíduos. E a obra de Rousseau é atravessada, digamos assim, por esse sentimento do conflito inerente a essas duas dimensões. Nós vivemos ao mesmo tempo e o tempo todo como cidadãos, se habitarmos um contrato livre e como indivíduos. Não há como suprimir essa dimensão propriamente do indivíduo, ou não há propriamente, por exemplo, como suprimir essa dimensão desejante do indivíduo. Por isso que um dos livros mais importantes como o Soa, Nova Heloísa, é ao mesmo tempo muito importante e às vezes muito chato. Ele mesmo achava, às vezes, que no meio do livro ele às vezes faz o leitor pode estar achando que eu estou me demorando demais. O leitor, quando ele fala isso, você pode ter certeza que você está achando que ele está demorando demais. Mas o que ele quer com essa demora é tentar percustrar esses meandros de uma relação que se ela encaixar totalmente, ou seja, se o cidadão devorar o indivíduo, ele devora a liberdade do indivíduo. Se o indivíduo devorar o cidadão, torna-se um indivíduo meramente desejante, ele devora a igualdade. Devolve a igualdade para a igualdade da natureza. Ele sai da política. Então, é por isso que em Rousseau tem essa espécie de engenharia dos sentimentos em que ele fica observando lá na chata da Julie, na Nova Eloisa, essa vida dos sentimentos, enfim, e que no final ela acaba sendo levada da Clarence, que é o domínio dela, lá que ela tenta fazer um domínio perfeito, um domínio dos sentimentos, do indivíduo, e ela é confrontada com Genebra, que é uma cidade política. Então, Rousseau é marcado para essa impossibilidade de fazer conviver Genebra com Clarence. Para que o homem seja livre, é preciso que Genebra e Clarence estejam em perpétuo conflito. Com isso, nós chegamos, então, a uma consolidação da ideia de igualdade que não existia dessa forma até então. igualdade que é acolhida em primeiro lugar, é preciso dizer, no plano do direito. O plano que pode acolher a ideia da igualdade casada com a liberdade é, em primeiro lugar, o plano do direito. O Lefort resume isso, que é o fruto da Revolução Francesa, ele tem uma frase interessante, que ele fala o seguinte, o que surge com a Revolução Francesa é, ao mesmo tempo, a definição da cidadania e uma transferência da soberania do monarca à nação. A novidade aqui, não são os termos do problema, mas a maneira como ele se relaciona. Assim, nação designa, desde a Idade Média, o quê? Um grupo de pessoas reunidos numa comunidade de hábitos e de costumes e de um sentimento de pertença ao mesmo corpo político. Ora, com o surgimento, então, do Estado, nação, depois da Revolução, o problema parece se deslocar, então, de um ente, ao mesmo tempo, corpóreo e místico para um ente abstrato, construído em torno de uma Constituição. O que ocorre, eu completo com o reforço, que o povo, pelo menos a partir da Revolução, é um conceito político. Qual que é a nossa questão? E aqui, quando eu começo a me encaminhar para o nosso tema da exceção, é que a mação, ela é um conceito pré-político. A mação, ela marca uma figura da identidade, mas uma identidade que guarda essa espécie de traço místico. Então, a mação é uma figura da identidade, certo, mas não abstrata como aquela gerada por uma Constituição. Por que isso é importante? Porque, eu diria, que a tragédia do século XIX, com o fato colonial, e a tragédia exponencial do século XX, com os totalitarismos, ela em alguma medida vai se nutrir dessa impossibilidade da nação transformar-se num conceito plenamente político. É muito curioso, tem um texto do Renan, que ele tenta esclarecer essa coisa da nação, que chama O que é a nação? É um texto, tem uma bela tradução feita pelos argentinos, recente, e o texto é muito curioso, que ele critica os alemães, ele vê, é como se ele, ele viu chegar o hipernacionalismo alemão, ele critica os alemães porque os alemães, romanticamente, diz ele, se adequam mais facilmente à noção de nação do que à noção de Constituição. Constituição, no sentido comum da palavra hoje, um lugar dos direitos. Agora, curiosamente, qual que é o Estado-nação por excelência do século XIX? A França. E como é que ele define nação? Ele que critica a Alemanha, ele vai dizer, é um acordo espiritual entre pessoas vivendo no mesmo território. Então, ele entende os riscos do hipernacionalismo na hora que ele vai tentar definir a França e falar, é um acordo de espíritos. Ou seja, o que ele nos diz até hoje? É uma noção pré-política. É uma noção que pode prescindir do direito para existir. Uma comunidade espiritual, seja lá o que for isso, de qualquer maneira, é uma comunidade que não precisa dos direitos. E não precisa ser tão bravo com o Renan. Claro que nós temos comunidades nas quais participamos que são comunidades parciais. Em que sentido? Elas não têm que gerar direitos. Nem toda comunidade humana tem que gerar direitos. Num Estado moderno de direito, o que acontece é que essas comunidades devem se adequar à norma do direito, no caso, à Constituição. Quando se trata de grupos humanos, isso é mais facilmente definível. Ninguém, por exemplo, aqui nessa reunião, nós não vamos terminá-la fazendo, olha, o melhor é fazer uma Constituição. Essa brasileira está muito ruim, vamos fazer uma Constituição e vamos viver essa turminha aqui sob a égide dessa Constituição. Podemos até falar, mas não é nem muito interessante, nem muito inteligente. O problema é que nação não é um pequeno grupo. Nação tem a mesma pretensão de totalidade que aquela da Constituição, que, no entanto, não reconhece outra origem, se não, como a gente viu desde Hobbes em Contratualismo Moderno, que é a vontade do próprio homem. Então, esse conflito é que vai encenar o conflito dos nacionalismos e vai fazer um novo conflito entre igualdade e homogeneidade. Esse conflito vai se nutrir do confronto entre nação e constituição. Claro que o ideal de uma nação é fazer coincidir uma constituição, um povo, uma língua, um território. Essa é a grande equação do século XIX. A grande equação do século XIX é fazer esse encontro com o povo, uma língua, um território. Isso é uma nação, uma constituição. O problema é onde nós vamos encontrar isso? Qual o território, digamos, no mundo ocidental, no século XIX, tem esse encontro de uma nação consumada numa língua, num território e, no caso, vou usar a palavra do Renan, um espírito. A maior parte do planeta, na verdade, é uma confusão de origens, de diferenças, de aspirações, que está longe de poder pretender a ideia de homogeneidade. Ora, todo problema está que essa miragem identitária que raramente se consolida ou quase nunca se consolida em uma exploração, ao contrário, vai nutrir, a partir do século XIX, essa disjunção da igualdade política e da homogeneidade. Porque a homogeneidade, essa se casa com a ideia de nação. Por quê? Porque ela é, a priori, uma noção do imaginário e não uma noção do réu. Ora, se ficasse apenas na disjunção dessa cena, estava bem. O problema é quando, de maneira quase subscriptícia, essa unidade do corpo político passa a ser reivindicado fora do corpo da própria relação. eu não sei se eu fui claro, a questão é, dizer que nós somos iguais em direitos não é a mesma coisa de dizer que nós somos iguais. O primeiro faz sentido e faz sentido como produto da obra humana, a escolha de um Estado, a escolha de uma lei. O segundo remete para esferas do humano que são pré-políticas, que são identidades pré-políticas. O século XIX vai engendrar o quê? Ele vai engendrar esse casamento espúrio entre uma noção de homogeneidade vinda desse fundo quase místico da nação e o humano político. E é daí que o racismo vai se infiltrar, o antissemitismo vai se infiltrar na cena moderna. Porque a nação passa, então, a exigir dos seus membros que sejam idênticos. Não do ponto de vista do direito, mas do ponto de vista do origem, seja ela qual for. Às vezes a gente se espanta com o seguinte, o racismo não tem nenhuma base não só biológica, ele não tem nenhuma base de identidade real. Assim como a Alemanha, mesmo nos anos 30, a população judaica da Alemanha era relativamente reduzida, eram cento e poucas mil pessoas. Uma boa parte dela é concentrada em Berlim, por exemplo, na Baviera, que é a origem do Bartinazes, não tinha nenhuma população judaica na Baviera. não é possível que as pessoas não veem, não há um problema real. É por isso que o problema se torna agudo, porque ele não é real. Porque ele se constitui no plano imaginário de uma identidade mística. Então, é a nomeação do outro que permite, então, que eu coloque o problema da minha própria identidade. é assim que o tema da homogeneidade penetra no século XX e constitui uma das amarras possíveis das experiências totalitárias. Eu vou repetir muito longamente as hipóteses do Carl Schmitt sobre exceção, mas ele é um pensador importante, digamos assim, ou pelo menos ajuda muito a entender onde que entra o problema da exceção. Bom, veja bem, o problema da exceção ele casa-se com a ideia factualmente da ruptura da ordem instituída com as crises sucessivas desempregadas pela Primeira Guerra ou por outras guerras. Então, o problema da exceção num certo sentido ele é grego, ou seja, trata-se de preservar o lugar da lei quando factualmente ela está sob ameaça. Sabe qual o problema? É que se você pudesse, no nosso tempo, dizer conservar o legislador no seu lugar místico, isso estava ótimo, mas a modernidade é um percurso da laicidade. Nós não estamos mais dispostos a conceder a um legislador que os gregos concederam a só. Dizer sozinho qual é a Constituição. Nós, brasileiros, tivemos essa tentação. Algumas das nossas Constituições foram redigidas por uma pessoa só, o nosso Francisco Campos, homem de grande inteligência, evidentemente, mas eles iam na casa dele entre uma sopinha e outra e era com notável inteligência. Qual o problema? Ele se colocou num lugar que na modernidade não pode existir, que é o lugar do legislador. O problema da exceção vem do fato de que como eu salvo uma Constituição? é um duplo movimento. Primeiro, tecnicamente falando, é o chamado estado de exceção. Tenta-se, então, formular, teoricamente, um lugar no qual a Constituição já não vale mais, mas, ao mesmo tempo, eu me coloco no lugar daquele que faz a Constituição para salvar. Um lugar paradoxal. O problema é que, quando eu chego a esse ponto, a pergunta deixa de ser o que eu salvo? Afinal, eu salvo a Constituição ou eu salvo a nação? Se fosse a Constituição, eu poderia, se fosse só a Constituição, se a Constituição fosse pensada, de fato, como um corpo de leis, o estado de exceção deveria dar origem a o quê? Ou uma revolução ou, tecnicamente, um constituinte. Não tem nada de absurdo, não é isso que nós fizemos em 88, por exemplo? do Brasil todos os defeitos, é isso, vai lá, faz uma outra Constituição. O problema é que a ideia de salvar a Constituição no contexto do Estado-nação passa a ser salvar a nação. Então, é preciso descobrir também aquilo que fez derrapar a Constituição. É preciso nomear objetivamente o inimigo. Ou seja, que se fosse só salvar as leis, uma Assembleia Constituinte deveria ser suficiente. mas não é isso, que a ameaça aparece nesse lugar como maior do que propriamente a ameaça à lei. A lei não funciona mais, o Estado de Exceção é essa tentativa de justificar de justificar essa crise, mas ele faz reaparecer essa figura estranha do legislador e que agora tem que salvar uma identidade, que é a identidade da nação. E aí que a homogeneidade passa a ser, digamos, aquilo que descreve a nação. A igualdade descreve um Estado de direito, a homogeneidade descreve esse povo místico. não é isso, não é isso, não é isso. que eu posso salvar aquilo que está fora do tempo. E eu só posso salvar aquilo que está fora do tempo se eu souber o que eu quero salvar. Ora, o que eu quero salvar é o que eu invento como aquilo que eu quero salvar. E é por isso que o racismo, nas suas várias formas, não depende de nenhuma consideração objetiva. Não é porque isso, aquilo, os famosos protocolos dos sábios de Sião, que era um suposto documento que os judeus teriam feito para dominar o mundo. Parece filme B, Sessão da Tarde, ruim. Veja bem, esse é um documento falso elaborado em Paris pela polícia secreta russa do Tzar. Isso que eu estou contando para vocês, todo mundo sabia. Isso não tem nenhum segredo dos historiadores, recentemente, não tem nada disso, não, todo mundo sempre soube que era um documento falso. É porque a falsidade ou a verdade do documento não tinha nenhum papel nisso. Ele constituía um discurso, um discurso daquilo que tem que ser salvo. A história do século passado, então, vai ser recheada de exemplos que mostram a tragédia desses encontros entre essas tópicas. Bom, em nossos dias, para concluir, uma tarefa essencial para o pensamento me parece que seja de desvelar as máscaras que passaram depois da grande tragédia totalitária a esconder a busca pela homogeneidade. Disfarçada como luta pela igualdade, como se chama disfarce, principalmente luta pela igualdade do consumo, a homogeneidade esconde sua origem e os perigos que comportam. Pensar a nós mesmos como consumidores é uma nova espécie de identificação pré-política que substitui os laços formais de pertencimento a um corpo político instituído pelas mãos dos homens. Se Hobbes tem razão em apontar para a importância que tem na vida de todos nós a luta pela sobrevivência no sentido estrito e o papel que o Estado soberano pode ter nesse percurso, lutar para consumir para além do desejo de conservar a vida e escapar do medo tem um outro significado. Nas sociedades de massas consumidoras o que vale é o desejo mas o desejo do corpo biológico que aparece então como o ponto final do processo de institucionalização da vida em comum e não como nos próprios pensadores contra atualistas seu início. Por isso nossas sociedades como já viu Foucault e depois a Gambi podem converter a política em biopolítica pois o próprio homem é reduzido a sua condição pré-política de um corpo que mira apenas a satisfação imediata de seus desejos quando institui os espaços em comum de convivência. Ao fazer esses tempos das socialidades que são choquem sempre é como se recusássemos a polis para nos reduzir a um feixe biológico dentro de nossas casas. Os gretos com todas as suas limitações já sabiam que ao voltar para a esfera da casa os homens abrem as portas para serem governados por déspotas que justamente olham para a cidade como suas casas. A homogeneidade que apareceu para alguns pensadores como algo desejável quando se tratou de salvar a Constituição pela via da exceção mostra assim a sua face terrível ao transformar-se no instrumento da morte da política. Esse é o percurso que eu queria apresentar para vocês e que talvez possa conversar um pouco. Obrigado pela atenção. Aplausos 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 Aplausos